Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro. Vamos ver se você vai conseguir o que você deseja? O seu desejo está perto ou longe de se realizar? Eu quero que você escolha um cristal. Cristal laranja número 1, cristal azul número 2. Vamos ver o que a Cigana do Ouro te revela? Salve a força da Cigana do Ouro, salve a força do sol, salve a força da lua, salve a força das estrelas. Que a minha Cigana do Ouro me faça enxergar tudo aquilo que eu não consiga ver. Traz uma mensagem especial, minha Cigana. Gostaria de agradecer a todos vocês que participaram da live muito especial. Agradeço o carinho de todos. Teremos outras lives pela frente. Gratidão a todos vocês, meus queridos e amados seguidores. Para você que está chegando agora, eu sou Denise e trabalho com a Cigana do Ouro. E você está no canal Estrela Mística. Se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações do nosso canal. Eu posto vídeos diariamente, tá bom? Agora vamos tirar uma mensagem especial para o cristal laranja e para o cristal azul. Vamos ver se o seu desejo está longe ou se está perto de realização. Já tenho aqui três cartas para o cristal azul e três cartas para o cristal laranja. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos ver se você vai conseguir o que você deseja. Se está perto ou se está longe. Escolha um cristal para ouvir a sua mensagem. Número um e número dois. Se concentre e escolha. Mensagem especial da Cigana do Ouro para vocês. Já escolheram? Vamos a leitura do primeiro cristal, do cristal laranja. Vamos ver o que sai de especial para você. Saiu a carta da âncora. A carta das pedras. E a carta dos livros. Olha, a Cigana revela. Você está querendo realizar. Você está querendo desenvolver um projeto. Pode ser um projeto de trabalho. Pode ser algo que você está desejando muito. Pode ser a compra de uma casa. Algo que tem a ver com os papéis. Algo que tem a ver com o projeto. É um planejamento. É um sonho que você tem. A Cigana revela que você está passando por dificuldades em realizar. Mas apesar de tudo. Ela diz que vai dar tudo certo. Haja com sabedoria na sua vida. Que você vai conseguir o que você deseja com toda certeza. Você vai conseguir superar essas dificuldades que você está passando. E você vai ter realização. Você vai conseguir o que você deseja. Mas primeiro você precisa superar esses obstáculos. Essas pedras que estão no seu caminho. Você vai conseguir superar com toda certeza. E logo, logo você terá vitória. Eu te dou mais ou menos de 3 a 4 meses. Para você conseguir o que você deseja. Agora vamos à leitura do Cristal Azul. Vamos ver o que sai para você. Saiu a carta dos caminhos. A carta da cegonha. E a carta dos peixes. Três cartas maravilhosas. Eu vejo que seus caminhos estão abertos. Para que você tenha novas oportunidades pela frente. Principalmente em relação à vida financeira. Ou à vida profissional. Em relação à vida sentimental também. Eu vejo que vai haver uma renovação na sua vida. Vai dar tudo certo. Eu vejo um movimento acontecendo aqui. Representando que logo, logo você vai conseguir o que você deseja. Não vai demorar muito. Porque os peixes é o movimento. Já estão se movimentando. Para que você consiga essa vitória. Uma mensagem muito positiva. Representando que não vai demorar muito não. Eu vejo que aqui no Cristal Azul. Eu vejo que você vai conseguir até mais rapidamente do que o Cristal Laranja. Tá bom? No Cristal Laranja eu vejo que você ainda tem umas pedras para superar. Então logo, logo você consegue. Eu vejo assim. Até o final do mês que vem. Eu vejo que você tem vitória. Aqui eu já te dou um prazo maior. Mas você vai conseguir. Com toda certeza. Mas primeiro você precisa superar. Né? Esses obstáculos. Sabe? Esses desafios que estão no seu caminho. Mas você terá vitória. Vamos ler a carta que caiu? A carta que caiu foi uma carta maravilhosa. Que é a carta da chave. A chave é a solução. Ela vem para solucionar a sua vida. Então se você está passando por dificuldades no Cristal Laranja. A chave vem para abrir os seus caminhos. Para abrir todas as portas. Tá? Para que você consiga ter vitória. Já no Cristal Azul também. Eu vejo que você vai conseguir. O que você deseja. Já está tudo preparado. Para que você consiga realizar esse sonho. Esse projeto. Até mesmo algo que você deseja muito. Para o caminho sentimental. A chave vem trazendo a solução para você. Vem uma chave na sua mão. Para que você possa resolver a sua vida. É uma mensagem maravilhosa. Hoje os dois montes foram positivos. Representando o sucesso para vocês. Representando que vocês vão conseguir o que desejam. Mas no Cristal Laranja vai demorar mais um pouquinho. Já no Cristal Azul eu vejo algo mais imediato acontecendo. São mensagens positivas para vocês nos dois cristais. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou compartilhe. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo.